É Maria do Carmo. A tela da solidariedade se abre no programa, agora. Mais sofrimento, mais um caso de saúde. Eu estou aqui na casa da dona Maria do Carmo de Jesus. Dona Maria do Carmo, ela sofreu intervenção cirúrgica um tempo atrás, mas aí você sabe como é que era. Se operou, não teve o resguardo necessário, teve que trabalhar, pobre tem que trabalhar. E aí quebrou o resguardo, e aí voltou tudo novamente. E ela tem que fazer uma cirurgia, e tem que ter um cirurgião vascular, que é um problema na veia da perna da dona Maria do Carmo, e ela está sofrendo muito. Já fez todos os exames, inclusive está aqui solicitação dos exames que foram feitos, não é? Aqui pela prefeitura de Aracaju, o posto Celso Augusto Daniel, o famoso Celso Daniel. Aqui do Santa Maria. Mas até o momento, nada de pessoal assinalar com a possibilidade de fazer a operação, não é, dona Maria do Carmo? É, eu quero me operar para ficar boa, porque eu não aguento mais. Eu caminho dentro de casa, não tem quem faça as minhas coisas. Eu tenho a mulher do meu sobrinho aí, eu tenho que pedir a ela para me ajudar, a sogra do meu sobrinho. Mas eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. É na cama direto, Maria do Carmo? Eu estou deixada daqui para a cama, daqui para a cama. Meu marido trabalha, não tem condições de me cuidar. Muitas dores, não é? Muitas dores, é aqui. Você quebrou resguardo, não foi? Quebrei, porque eu não tive ninguém para cuidar de mim. Naquela época era mato, quando eu vim morar aqui, há muitos anos, tem 25 anos que eu moro aqui. E agora a doença voltou? Voltou, voltou. Já fez todos os exames, Maria do Carmo? Já. Mas o que é que eles dizem no posto de saúde? Não tem vaga, não vai operar, o que é que dizem? Não tem vaga, eu vou para marcar, humilhação, jogo de empurra, falo com a diretora, e ela diz que não está indo cirurgião, não sei o que, não tem vaga, não tem nada. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, não. Está aí o Gilmar Carvalho, mais um problema. Sofrimento, né? Sofrimento, muito sofrimento dessa senhora. Está na cama, daqui do sofá para a cama, da cama para o sofá, já não pode fazer, os afazeres de casa, deixou de lado, porque não tem condições, e a situação dela é essa aí que vocês estão vendo. E diante disso, a gente está prometendo não, viu, Maria do Carmo? A gente vai tentar ver se Deus abre uma porta aí para resolver o seu problema, e vai, se Deus quiser. No nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, Gilmar Carvalho, que ele merece. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Nós já estamos acompanhando este caso, esse é mais um dos muitos casos que chegam ao nosso conhecimento e que buscam socorro aqui na TV dos Certipanos, mas nós estamos acompanhando este caso, daqui a pouco. Você vai ver um outro caso, que é o Silas Marcelino, que já colocamos aqui no ar. Só que desta vez eu fui com Douglas Magalhães à casa dele. E aquilo que a Prefeitura de Socorro disse que não tem, aquilo que a Prefeitura de Socorro disse que não tem, eu mandei resolver hoje.